na noite Ipanema. Toque de moda com Juliana Rolim. Muito bom, vamos lá, mais um toque de moda, o último toque de moda de dois mil e quatorze, vem especial, Juliana Rolim ao vivo aqui no estúdio, participando com a gente, ela que vai dar dicas pro Réveillon e também vai fazer uma retrospectiva sobre o ano de dois mil e quatorze, mas não está sozinha, recebendo mais uma vez aqui na Rádio Ipanema com muito carinho, o fotógrafo de moda, especialista, agente de modelos, Vandi Rodrigues, começar pela Ju primeiro, primeiro elas, Vandi, é Vandi. Oi, primeiro elas, Vandi. Ju, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Ti, boa noite, Luizinho, querido. Maravilha. Adoro estar aqui ao vivo. A gente também adora sua risada ao vivo, é mais legal do que por telefone. Vandi, boa noite, mais uma vez com a gente, é sempre um prazer fazer essa retrospectiva pra vocês, é fácil, né? Porque o ano inteiro acompanhando. Foi ótimo e que maravilha, né? Ser convidado pelo último programa aqui do ano da rádio, na noite, Tiago, Luiz, muito obrigado aqui pela participação. Muito legal, muito legal mesmo, lembrando que a rádio é o Na Noite Ipanema aqui ao vivo na Rádio Ipanema, ele termina na próxima terça-feira, por isso que eu brinco que é o último, porque de quarta-feira é a última quarta. É, o último toque de moda, no caso. É, porque daqui a uma semana, nesse momento, a gente já vai tá esperando o Natal e na outra já é o Réveillon, né, Luizinho? Exato. E a gente sai, é, é, ao vivo, no dia vinte e três, e aí começa uma retrospectiva, então nós teremos outros toques de moda, é, reprisados, melhores momentos, aquele tipo de coisa, porque o final do ano ele tem esse compromisso, né, Ju? Tem, é relembrar o que aconteceu de bom, se preparar, recarregar baterias. É mesmo, a gente não pode reclamar, Vande, que esse ano foi ótimo pra gente, profissionalmente, pessoalmente, vários trabalhos aí que marcaram. É, bastante destaque, isso foi super legal. É, que ganharam fazer uma retrospectiva, Ti? Vamos fazer a retrospectiva, então. Do que foi legal pra gente? Vamos lá, quem foi a grande personalidade do mundo da moda em dois mil e quatorze? Você e o Vande chegaram num consenso? Chegamos. Quem? É que tá, faz uns anos que não varia, né? Essa pessoa já tá no topo há alguns anos, continua sendo a Gisele Bintin. Ah, não acredito, Vande. Gisele, Gisele, continua sendo magra e agora ela acabou de assinar o contrato maior da carreira dela, né? Maior contrato da carreira dela, que é pra uma rede de roupa fitness e a gente até discutiu. Não, jura por Deus. Juro. Sério, sério. Existe ainda gente que quer se superar no pagamento pra ela, entendeu? Meu Deus, agora, porque ela já tem mais de trinta, poxa. Já tá com trinta e dois. É. Nossa senhora. Mas a mulher é demais, né? É uma diva, né? Essa é a própria diva. E eles querem mostrar que que o perfil de mulher vai mudar, né? Agora a mulher tá voltando, a mulher ser magra de novo. A gente chegou numa conclusão sobre esse contrato que assim, será que ela vai dar uma bombadinha pra fazer esse contrato? Eu falei, não, Vande, acho que é o contrário, eu acho que eles estão querendo mostrar que é pra mulher fitness ser magra, não aquela cavala, né? Que tava. Não é a paniquete, né? Isso, eu acho que daqui pra frente é esse o perfil. Muito legal. Isso é muito legal. Outra coisa que chamou a atenção no mundo da moda em dois mil e quatorze foi a vinda de quem pro Brasil? Ah, é, foi a parceria da Donatela Versace, né? Da Grife Versace com a loja de departamento Riachuelo, que nós tivemos a oportunidade de assistir também, porque ela veio pessoalmente do Brasil pra lançar e. Na semana da São Paulo Fashion Week. Exatamente. São Paulo Fashion Week, é verdade. Eu lembro que a Juliana, você falou da Donatela, né? O Luizinho até brincou que ela tem, exagerou no Botox. Exagerou um pouco mesmo. Mas enfim, os desenhos dela continuam em alta. Não, então, ela fez uma coleção super comercial, né? Não teve nada assim, muito conceito. O desfile foi um show, não foi nenhum desfile e o legal. É a mesma vibe de tá na 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 Fashion Week, foi a mesma vibe que tivesse no desfile dela lá em Paris ou em Nova York. Exatamente, foi uma vibe incrível. E assim, cê tinha oportunidade de comprar roupa, acabava o desfile e já tinha uma lojinha ali no fundo pra você já adquirir. Merchan de primeira. Merchan de primeira. E eu fui abençoado por Donatela esse ano. Ah é, que que pediu uma foto pra ele. Como assim? Pediu. Você sabe desse babado? Não sei. Ah. Mas, mas, se contém, o Vandy vai contar o que aconteceu, Vandy. Então, acabou o desfile e ela não foi na no final da passarela e a gente ficou em falta da foto. Daí eu juntei os meninos que eram os marinheiros e comecei a fotografar ele. E nesse e nesse momento ela saiu do backstage e veio pedir foto que ela queria fotografar com os meninos também. Ela queria entrar no meio da foto. A gente tem umas fotos exclusivas. Dos modelos, dos modelos. Isso. Que legal, que maravilha, muito bom, muito bom. Fez a foto que ninguém tem, né, Vandy? Entre os homens, quem que é a grande personalidade de dois mil e quatorze? Homem, ah, é o grande top model Marlo Teixeira, esse tá ainda no. Brasileiro? Brasileiro, ainda tá no ranking aí. Ah, isso eu vou te entender melhor que eu. E ele tá fazendo tudo, né? Fez Armani, Dior, é o modelo mais bem pago. Eles falam que ele é a Gisele masculina. Entendi, então nós estamos bem entre elas e com eles também. E com eles também. Com eles também, com certeza. Cara, amém, isso porque não me descobriram aí, nem me dizia. Aí acabou. Aí acabou o mercado. Tem um trabalho também que esse ano que a gente fez que foi da exposição das mulheres no Iguatemi. Sim. Que ganhou muito destaque e a gente já deixa um suspense porque a gente já fez a lista do ano que vem. Vai ser no Patricianê agora ou não? Ainda não tem lugar. Vamos levar pro Patricianê agora, né, Luizinho? Fiquem abertos. Fiquem abertos. Eu vou fazer esse contato pra vocês. Vamos fazer dar certo. Bom, Ju, outra coisa que também é tradicional, a gente fez no ano passado, foi a dica da virada, né? Porque assim, começar o ano bem, o Vandi. Ah, é. Vandi é um cara que fotografa mulheres, homens, o ano inteiro. Mas assim, se tem um momento que a mulher e o homem querem estar bonitos, é no maldito dia, ou no bendito dia trinta e um de dezembro. É bem por aí, né? Bendito, vai. Bendito, né? Ou maldito, porque já tá acabando que veio o bendito dia primeiro, né? Isso é ótimo, né? A virada do ano, ele traz muita coisa boa, né? Eu acho que o mais importante, além de pensar no visual, na roupa, o que traz sorte não é a pessoa tá bem com ela. Eu acho que isso é a melhor coisa que dois mil e quinze tem que trazer, as pessoas fortes pra dormir dois mil e quinze. É, porque esse ano não foi um ano fácil, né? Não foi, não foi. Então, dois mil e quinze vem com uma energia nova. Estão dizendo que tem que pular setenta ondinhas agora, que só sete não tá ajudando. Tá tipo prova de resistência do Big Brother, sem ficar vinte e quatro horas pulando. Enquanto ia manjar não aparecer, impersona pra você pula, vai lá e pula. Bom, Ju, qual é a dica? Vamos lá. Olha, tia, eu acho que tanto pra homens quanto mulheres tem três coisas que a gente deve levar super em consideração pro look do ano novo, que é, o local da festa, eu sempre falo, repito isso, que o local. Na laje não dá, né? É, não, pode ser na laje, mas daí a roupa tem que tá de acordo com a laje, entendeu? Entendi. Simplesmente, sem preconceito nenhum, é. O local é super importante, conforto, porque eu acho que ninguém tá numa vibe de ficar com, né? Fazendo a linha, uma coisa aqui. Alto alto na praia não rola. Dois mil e quinze, né, gente? Dois mil e quinze. Vamos entrar na boa. É. E estilo, né? Que a roupa tem a ver com o seu estilo. Hum. Bom, algumas peças pras mulheres de dica, que não muda muito, né? Eu gosto do branco, do basicão, eu sempre faço de branco, então eu vou nessa pegada. Não vá de vermelho, preto, essas coisas não tem nada a ver, né? Mas isso, elas significam coisas. Ó, por exemplo, vermelho é paixão. Tem gente que não encontrou a paixão da vida ainda, gente. Tá procurando. Coloca aquela peça aí, uma vermelha por baixo que ninguém vê, não chama tanta atenção. Aviso o cara lá do bar, fala, ó, vamos começar com o pé direito e vambora, né? É, então tirando o branco, que é o basicão vermelho, que é paixão amarelo, que é dinheiro. Opa. Esse ano uma galera vai passar de mais. Tamo precisando, hein, Luizinho, ó. Do chapéu à meia, vamos sair parecendo bananas de pijama. Que mais, que mais? E o azul, que é tranquilidade, que são cores super bem-vindas, o verde, que é esperança. Mas então cabe tudo. Esse lance de ter que ser festa do branco, só branco, quebrar um pouquinho o branco. Eu acho que é uma superstição, eu gosto de estar de branco, acho que fica bonito e também tem o significado da paz, né, Ti? Que é uma coisa... Eu ouvi um comentário uma vez, não sei se o Vande ou a Ju vão poder me ajudar melhor, mas dizem assim, que na hora do réveillon, da peça branca, homem combina mais com uma calça branca e com uma camisa com a cor que ele quiser significar e a mulher é o contrário, que é melhor estar com uma blusinha branca porque parece um pouco mais leve com aí uma calça, uma saia de outra cor. É verdade isso ou não é uma regra? Não, não é uma regra, tem uma coisa que eu até ia dar de dica pros homens que esse ano esteve em alta, que eu acho que dá pra eles adaptarem no ano novo, foram as bermudas coloridas, né? Que veio super forte no verão, então daí a parte de cima podia ser branca, uma camisa, uma bata, então dá pra ser o contrário, não dá pra combinar. É, tem que ser necessariamente a calça. Até porque o homem também fica sentando em um monte de lugar no final da festa o cara tá, o cara tá porco. É isso, né Vande? Ah, tem que ser, né? É, então. E geralmente. Vamos já passar, Vande, falei pra galera. Ah, eu vou de calça branca, meio rasgada e uma blusa colorida, né? Cê já sabe, sério? Já, já tamo tudo isso precisado, a mala já tá pronta. Faz tanto tempo ainda, tá acabando o ano já, Luizinho? Eu vou ter que dar décimo terceiro, PLR, tudo isso, é isso? E pra amanhã. Acabou. Acabou o ano já. É verdade, tendo pra Floripa, vai ficar por lá? Passar temporada de verão lá. Ah, que fino. Ah, que foda. Não é viajar, é temporada. Pera aí, viajar é pra mim, pra você, pro Luizinho ali, é temporada, meu querido. Não, pra nós é dar um rolê, né, Luizinho? Noizinho, em Long Island e boa. Essa pra ele é comprida, um dia molha a bunda e volta embora. Ai, mas então vai passar a temporada em Santa Catarina, é sempre bom, vai pra trabalhar também um pouco, tirar fotos das modelos de lá. A gente tem que aproveitar, né, tia? A gente tá indo no ritmo, aproveitar com o verão, lá tem tem várias praias lindas, paisagem, então a gente tem alguns contatos, alguns modelos. Tem muita modelo importante que saiu de lá, né? Quando a mulherada lá é gata. Meu Deus, ela é o lindo. Não que não seja modelo, hein? Ah, se eu pudesse. E chegou uns modelos agora do internacional, eu aproveito também, já faço uns ensaios, já começa também a movimentar aí o verão. Muito bom. Quando a gente trabalha porque a gente gosta, tia, cê sabe. Tudo é diversão, né? É, cê acaba viajando e trabalhando e fazendo tudo junto. Assim que é maravilhoso. Ju, tendências pra dois mil e quinze, vai? Só mensagem pra gente encerrar esse quadro maravilhoso nesse ano, que pro na noite e tenho certeza que pra profissional Juliana Rolim foi incrível, né? Foi. Com o programa tendências, blog de Fuxico. Com vocês aqui, né? Com Aquino na noite Ipanema. É que faz tanto tempo que a gente até esquece, viu? Mas e também com o evento de vocês de moda, onde você também participou ativamente, como é que é o. Cidade for Models. O Cidade for Models e também fizeram outro lá, que não é o Sorocaba Fashion Week. Ah, a gente fizeram o backstage. O backstage. O backstage também, que a gente fez ao vivo lá. Fazendo as brincadeiras. Então, foi um grande ano. Qual a expectativa pra dois mil e quinze? Olha, primeiro, eu queria agradecer vocês aqui da Rádio Ipanema, todos vocês, não só você, Luizinho, eu adoro participar desse programa o ano inteiro, buscando dicas, eu espero que todos que nos escutam tenham aproveitado as dicas, né? Põe em prática também, que não adianta só escutar, tem que exercer. Só escutar e balançar a cabeça, né? E assim, o ano de dois mil e quinze, a gente tá já com essa expectativa da primeira exposição do ano, porque é uma coisa que gera também um burburinho entre as mulheres e foi uma coisa muito gostosa de fazer ano passado e firmar cada vez mais o meu blog, o itfuchico.com.br, que esse ano já deu um bom up e eu espero que ano que vem, alce voos maiores. A gente também tá nessa torcida. Vandi, expectativa pra dois mil e quinze, obrigado pela visita. Dois mil e quinze, eu venho com o meu debutando, quinze anos fazendo moda, então a gente vai adaptar esse tema pro ano inteiro aí, pra gente fazer exposições, eventos, pra dar uma movimentada aí em Sorocaba. Não fala assim, que senão você parece que fica velho, né? Caramba, tá cheio de cabelo aí, tá novo ainda, velho. Tem cabelo branco ali, né? É verdade, mas isso é algo que não dá pra fugir não, viu? Mais bonito teu cabelo branco que pintar o cabelo, né? Ah, com certeza, a gente já falou disso aqui no programa, que é trecho o negócio. E ainda não resolveu uma situação da sunga, viu? Que sunga ainda é um negócio legal. Ah, a sunga foi polêmica esse ano, é verdade. Foi polêmica. A Ju é contra a sunga, pô. Nossa sunguinha boa, de sempre, aquela. Deu uma desgarçada, né? Azul calcinha. A delta, né? Que tá na gaveta. É, deu uma discussão boa. Parecendo um borate. Bom, Ju, Vandi, um beijo pra vocês. Obrigada. Toque de moda em dois mil e quinze, tá bom? Beijo, beijo, boa noite. Valeu, Luizinho, solta uma, daqui a pouco tem break, na volta tem mais, esse é o Na Noite Ipanema. Vambora. Uhul. 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 Uhul.